E aí pessoal, voltamos aqui novamente com a palestra aqui na campus, eu no caso fazendo a cobertura aqui e o nosso amigo Max. Vou apresentar mais uma vez aqui a campus para vocês, que está sendo algo animal, o nosso palco principal que está aqui. Aqui atrás de mim tem algumas empresas, faculdades que estão trocando ideia com a galera. E por último, o mais importante que é o nosso palco que está ali atrás desse caminhão e atrás do palco. E o Bruno acabou de subir no palco principal gritando ali. É, está bem alto. Está bem alto, a gente. Vou tocar pertinho aqui de mim, só para dar um recadinho rápido. Pessoal, entrem lá que eu busco para ir online, se inscrevam para acompanhar as palestras online e as palestras que estão acontecendo no stage, tipo essa do Bruno agora. Max, eu vou deixar, senão o pessoal vai ficar surdo com o microfone aí. Beleza. Bom, então galera, eu vou trazer aqui o nosso próximo palestrante, gente finíssima aqui, vai para conversar com a gente. Então, por favor, o Eliton, vou te passar aqui, entrou muito bem. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Opa, tudo ótimo, tudo ótimo. Então, fica à vontade para fazer sua palestra, tá ok? E aí, se quiser compartilhar a tela, por favor, compartilha, eu já vou adicionar aqui. Isso, e a nossa amiga, tem a nossa amiga Sabrina que também pode ajudar a gente aí no chat. Então, mande as suas perguntas durante a sua live dele, o pessoal que estiver assistindo, por favor, pode mandar as perguntas. Vou adicionar você agora aqui. Opa, aí você trocou a tela mesmo. Eu estava adicionando. Aí você fala um pouquinho de você. Eu tenho a apresentação, eu tenho a speaker view. Aí, se eu for, só uma das telas vai para a parte. Show, show. Muito bem, então, take it away, man. Stage is yours. Alright, thank you so much. Bom, primeiramente, muito boa tarde a todos. Espero que estejam curtindo bastante essa campus. Estava acompanhando aqui agora há pouco também. É sempre muito gratificante ver essa galera falando aqui. E ver também agora esse espaço para o pessoal conseguir trazer o conteúdo pouco em inglês também. Eu achei bem interessante a proposta. No caso, eu prefiro manter em português aqui, porque assim a gente consegue deixar mais acessível para a galera que está começando. Porque a gente sabe que o inglês acaba sendo um grande diferencial. Mas, para a princípio, que é a ideia do que a gente vai fazer aqui, o que a gente já sabe de princípio, eu já vou mostrar que é mais que suficiente para fazer uma série de coisas. Então, senhoras e senhores, bem-vindo a essa apresentação aqui sobre um pouquinho de engenharia de software, o que é e tudo mais e o que afeta as nossas decisões no dia a dia e como a gente acaba fazendo as coisas. Primeiramente, antes de mais nada, antes de a gente continuar por aqui, é muito bom me apresentar. Meu nome é Wellington, muito prazer a todos. Alguns aqui já me conhecem. É sempre legal ter essa galera que acompanha, que às vezes até já viu essa palestra, que está vendo agora de novo, é sempre muito gratificante. A princípio, eu sou full stack em JavaScript. Trabalho majoritariamente em todos os projetos com isso. Embora a tecnologia que eu mais amo seja Java, porque eu comecei a minha carreira assim. Na verdade, eu comecei a fazer as gambiarras em PHP, mas a gente fala que aí já vai ficar bonito, entendeu? E está tudo certo. E atualmente, eu sou a Community Manager na EW.IT. Grande Eric Wendel, ministrando diversos treinamentos e eu ajudando lá com a galera, preparando desafios, interagindo com o pessoal e com os alunos. É sempre muito divertido. Também sou instrutor de Node.js na Coders Club. A gente tem aulas lá. A gente vai intercalando. Então, tem aulas de React, depois intercala com a de Node. Tem uma série de outros conteúdos por lá também que são bem legais. E a parte de Node fica por minha conta. Então, se quiserem conferir lá, fiquem à vontade. É totalmente aberto, totalmente gratuito nessa parte do YouTube e tudo mais. E também, se tiver o computador da Envia, que basicamente é o nosso laboratório de testes para tecnologias interessantes e para ganhar um pouco de serenoridade na prática, mexendo com diversos contextos diferentes e mexendo com uma série de conceitos bem bacanas de programação. E também sou caminho manager na Flutter Nation, onde a gente tenta trazer conteúdos de Flutter de fora para cá. Então, basicamente, a gente tenta deixar esse conteúdo mais acessível e conseguir juntar a galera um pouco mais nessa parte mobile da coisa. Eu curto bastante ser designer. Nada garante que eu seja bom, mas também nada me fez tentar um pouquinho. Eu comecei na área por causa disso e acaba que é uma das minhas grandes paixões. E é o motivo de eu conseguir ir de ponta a ponta no desenvolvimento de um software, desde o design até a infra, passando por tudo que estiver acontecendo ali no meio. E é uma coisa que ajuda bastante a tomar decisões técnicas e tudo mais. É um negócio bem interessante. E eu também costumo dizer que eu sou speaker, mas não porque eu venho aqui da palestra e tudo mais, assim porque eu falo pra caramba. E essa é uma frase que eu roubei do Icaro Caldeira, mas não foi tão arrombada assim, porque está ali o arroba dele. Vão lá conferir, eu super recomendo. O Icaro é simplesmente incrível. Me ajudou bastante desde o começo até agora. E basicamente tudo que eu faço no dia a dia é ouvindo música. Se eu não estiver ouvindo música, provavelmente eu estou em reunião. Se eu não estiver em reunião, provavelmente eu estou em reunião. Essa é a lei clássica. E beleza? Temos algum comentário já? Beleza? Temos aqui a Maria, pelo que eu estou vendo, bem bacana. O que você já está começando é exatamente o que eu vou falar aqui agora. Muito boa pergunta. Quaisquer dúvidas que eu vejo aqui direto, a Sabrina está aqui me ajudando. Podem mandar perguntas enquanto eu for falando aqui e a gente vai esclarecendo elas no decorrer da palestra, que é bem interessante. E antes de tudo, como vocês já devem imaginar, porque basicamente metade da galera que eu já vi, eu vim de ETEC também. ETEC está em tudo quanto é lugar. Isso é uma coisa bem interessante, porque a gente acaba tendo contato com diversas pessoas e tudo mais. e acaba que em algum momento da vida vieram de ETEC ou conheciam alguém que veio do ETEC. Então, sempre tem conteúdo interessante para... E sempre acaba surgindo ótimo decorrência disso. E o balestra aqui que eu preparei hoje não tem nada mais do que o feedback da minha primeira parte que eu dei em ETEC há muito tempo atrás, que foi tratando coisas complexas, que basicamente eu estava fazendo um monte de coisas diferentes e apresentando em diversos lugares diferentes. Na época eu estava bem no começo mesmo. E acabou que eu fui indo em eventos, fui conhecendo pessoas, fui fazendo essas amizades, fui conhecendo pessoas realmente incríveis. Vocês podem ver ali o próprio Bruno Souza, que foi um dos maiores exemplos da galera da ETEC, pelo menos da minha geração, de começar em eventos no meio do Oracle Open World e tudo mais. E... Dado todo o know-how que vem com isso, tudo o que você vai conhecendo, tudo o que você vai vendo e tudo mais, eu decidi trazer um pouco do que eu estava vendo e um pouco da minha experiência mesmo de ETEC, de projetos, de startups e tudo mais, para a galera da ETEC, para a galera de diversas ETECs, na verdade. Então, eu decidi fazer essa primeira palestra, sair, falar com o pessoal e tudo mais. E daí foi o estupro de começar a palestra também, e palestrar desde a ETEC nos primórdios, até na visão Node.br, Game Academy e tudo mais. E foi uma... Está saindo, na verdade, uma trajetória bem legal, em decorrência desses começos aqui. E... Eu simplesmente achei isso sensacional. Então, já fica a dica, aproveitem os eventos, gostam do que vocês estão fazendo agora na campus, que sempre é muito da hora. E, basicamente, feedback sobre essa palestra aqui, sobre o que vocês estão vendo, bem-vindos, porque é com eles que a gente constrói esse tipo de conteúdo, e que a gente percebe o que é interessante passar e o que não é. E isso aqui, especificamente, foi feedback do pessoal. Eu falei, caramba, realmente essa parte de como que as coisas acabam funcionando e como que a gente trabalha um pouco com algoritmos dá um puta diferencial e acaba ajudando mesmo quem está no começo a fazer esse tipo de coisa. E, por isso, temos aqui um compilado do porquê não aproveitar isso, né? E do porquê ter essa... essa experiência aqui passada para vocês também aqui hoje na campus. Então, muito bem-vindos, agradeço muito aos alunos das ETECs. E vamos lá. Primeiro, antes de mais nada, quando a gente trabalha com engenharia do software que a gente tem que arquitetar, soluções complexas e tudo mais, o que impacta na nossa tomada de decisão e o que é a nossa tomada de decisão, de fato, né? Quando a gente olha, por exemplo, um esquema como esse aqui, onde eu tenho basicamente um diagrama bem abstrato do que está, mas que tem o fluxo completo do que... eu pretendo passar em algum ponto da minha construção de uma ferramenta. Isso aqui acaba sendo o tema de uma outra palestra que eu ia apresentar até aqui, mas que basicamente o resumo disso aqui é basicamente a web moderna que a gente tem, onde basicamente nós temos os front-end com SPA, no page applications, que basicamente o nosso front-end tem muito poder de processamento hoje em dia, e consegue fazer uma série de processos ele mesmo e trabalhar meio que por conta própria. Então, eu tenho simplesmente meus arquivos estáticos no arquivo de storage, por exemplo, da Amazon PS3, expostos por um servidor simples, como pode ser um CloudFront, por exemplo, e uma vez que meu usuário acessou essa minha aplicação e ele tem lá a página dele carregada, essa página não vai ficar dando reload, não vai ficar trocando de página várias vezes, essa página vai simplesmente pedir informações novas e renderizar essas informações novas sob demanda, conforme a lei precisando, para fazer a experiência desse usuário e aí eu posso pegar essa informação sob demanda da minha API, que pode estar, por exemplo, numa AWS Lambda e fazendo uma série de coisas e todo o fluxo que a gente conhece de programação, basicamente, aqui dentro. E aí que vem um dos principais termos que a gente ouve bastante no nosso dia a dia como estudantes e tudo mais, principalmente nos contextos de de ETEC, de faculdade, de quando a gente está começando a aprender Java também, porque a abstração é um pilar de orientação a objetos, que é justamente uma abstração. O que é a abstração, né? É a gente conseguir olhar para alguma coisa e extrair somente as informações importantes do que a gente precisa daquilo, para a gente ter essa informação contextualizada e somente o que faz sentido para a gente. E a princípio, a gente vai abstrair aqui um pouco do que eu falar hoje, para falar muito mais dos conceitos e do que está acontecendo do que das tecnologias em si, sair jogando uma sopa de letrinhas e tudo mais. Então, uma vez que a gente entende o que está acontecendo, fica muito mais fácil da gente conseguir aplicar a tecnologia da sopa de letrinha por cima disso depois. E as coisas acabam fluindo muito bem. Beleza? Sabrina está aqui no acompanhamento, estamos tudo certos aqui na live. Bacana, tem uma boa galera assistindo a gente aqui. E vamos lá. Partindo do básico, vamos imaginar um algoritmo simples para a gente conseguir trabalhar com essa lógica. Em recuperação de senha, que a princípio parece simples, mas ao mesmo tempo é um pouco complexo. Basicamente, eu tenho lá a minha página de login da aplicação, eu tenho que colocar em teoria minha chave de acesso no login e minha senha. E eu esqueci minha senha, então tem que ficar naquele fluxo, esqueci minha senha, recebi o e-mail e tudo mais. Por onde que a gente começa a desenvolver isso? Tipo, como que funciona uma recuperação de senha? Em que parte do meu software que isso vai ficar? Em quais serviços que eu vou precisar usar para fazer isso? O que são serviços, afinal de contas, o que está acontecendo? como que funciona tudo isso? O que eu tenho que fazer nesse cenário? Imaginando que eu tenho que fazer uma recuperação de senha na aplicação que já existe. E é aí que está. O ponto de começo disso tudo é justamente por você. Porque saber de tudo, e essa que é a ideia. Em todos esses anos como programador, eu nunca fiz duas soluções. Cada empresa é diferente, cada contexto é diferente, cada coisa que você vai fazer, geralmente, ela é nova, por mais que você use conhecimentos que você já tem e você usa a mesma base, você acaba sempre fazendo coisas novas. E, consequentemente, como são coisas novas, nem sempre você vai saber o que você vai ter que fazer. E está tudo bem. É o famoso meme, né? E é sobre isso. Não tem problema nenhum. E essa é a ideia. E justamente por isso que a gente cria maneiras de conseguir entender o que a gente não entende para conseguir aplicar isso no nosso dia a dia. E a primeira dessas técnicas é justamente... porque organizando a gente consegue focar. E isso parece muito coach quântico, mas calma lá. Eu juro que vai fazer sentido. Confia, confia. Sem coach quântico nessa palestra, galera. Podem ir, podem confiar. Mas, basicamente, o que isso aqui quer dizer para mim? Quando eu tenho um problemão e eu não faço ideia do por onde começar nele, eu começar a organizar pontos diferentes dele, começar a fragmentar esse problema em problemas menores, me ajuda a conseguir focar em cada um desses problemas e para cada um deles criar problemas menores e quebrar eles mais e para cada um desses novos quebrar eles mais um pouco também. E isso não só me ajuda a entender o que eu estou fazendo, mas também me prepara, porque conforme eu for fazendo, eu vou descobrindo mais coisas sobre o que eu preciso fazer e eu consigo fragmentar isso muito bem. E eu fazendo essa organização aqui, por que eu falo que isso traz foco? Porque, imaginem que eu tenho um problema gigantesco aqui para resolver, eu quebrei ele em várias partes e aí nessa partezinha aqui, que é, por exemplo, imagina que é algo simples, eu preciso, sei lá, criar um array em Java e eu não sei como é que eu queria, eu tenho que procurar isso e aí você sai procurando por tudo que é lugar no Stack Overflow e passou horas aqui procurando como criar um array em Java e você se matou por conta disso, porque estava muito difícil, você demorou ali duas horas do seu dia para fazer isso, você já passou muito tempo aqui e a fita é, basicamente, quando você olha para isso aqui, você percebe que você passou muito tempo resolvendo esse probleminha e você já tem o próximo aqui mapeado também e o próximo depois dele também, então você sabe aonde focar depois disso e o seu cérebro agradece. E por quê? Porque basicamente nós somos humanos, senhoras e senhores, acreditem, isso aqui impacta em muita coisa porque nós temos limites e a parte biológica importa para caramba, então a gente trabalha muito com a cabeça e pensar câncer, então quanto mais tarefas você conseguir tirar do seu cérebro, mais você conseguir ajudar ele a conseguir focar em partes específicas para não precisar ficar trocando de contexto ao todo momento e tudo mais e você ter realmente de fato essa garantia de o que você pensou algumas horas atrás está ali anotadinho para você e você vai conseguir lembrar daquilo e você vai conseguir aplicar esse ponto impede que você cometa pequenos erros que acabam ocorrendo de fato sem a gente fazer uma organização muito bem feita e aí vocês pensam nossa, beleza, então você é um gênio, como é que você tirou essa cenada, ninguém mais pensou sobre isso, temos aqui o novo Jobs da Parada e a questão é não pensei nisso, várias pessoas diferentes já pensaram e é por isso que a gente tem técnicas e mais técnicas sobre como que a gente consegue organizar os nossos projetos, essas nossas rotinas e tudo mais e usar isso no nosso dia a dia para diversas aplicações e uma dessas técnicas é o Sprung que é basicamente uma das mais usadas que diz que basicamente 80% do nosso resultado vem de 20% do nosso esforço que é basicamente a definição de um MVP que é um produto mínimo viável que é justamente de eu focar nos pontos que importam e eu ter o meu todo funcionando, eu ter o que me gera mais valor e focar no que de fato me gera valor ali no meio e o resto depois é polimento e o polimento é complicado mas esse 80% depois que é polimento não faz sentido nesse primeiro momento porque o que vai me gerar mais valor mesmo são esses 20% que eu focando no começo e eu entendendo o que é faz toda a diferença nesse meio e aí que vocês percebem que parece bastante code quântico mas não é tão code quântico os seus gestores vão adorar ouvir isso aqui no dia a dia de trabalho porque basicamente isso aqui impacta bastante no que a gente faz e falando sobre o que a gente faz é isso que chega a nossa queridíssima área e é aí que a gente começa a aplicar isso na programação de fato e não só na gestão e o que acontece é basicamente que o código não importa no geral calma lá antes de vocês começarem a usar o slide anterior para começar a fazer gambiarras eu tenho algumas explicações a fazer e vamos parar para pensar um pouquinho e para construir um cenário aqui imagina por exemplo a aplicação que roda no caixa de uma padaria e a aplicação que roda no caixa de uma farmácia essas aplicações podem ser feitas nas mesmas tecnologias por exemplo podem ser feitas as duas usando Java e você concorda comigo que o código que está ali por trás a tecnologia a linguagem ela acaba sendo a mesma mas os softwares são completamente diferentes porque são contextos completamente diferentes a padaria ela vai precisar de algumas informações a farmácia vai precisar de outras até porque a farmácia tem produtos controlados tem quantidade de produtos cidadania tem uma série de outras preocupações e são sistemas completamente diferentes feitos na mesma tecnologia usando o mesmo código mesmo código entre atos então o que acontece é que se a gente considera que no fundo no fundo o código ele é o mesmo e o que muda é o que a gente faz com ele aí você percebe o que importa na verdade a ideia porque o que importa é o que você está fazendo e é aí que vem a nossa perguntinha de antes e como ninguém pensou nisso antes aqui e a resposta é pensaram é obviamente que pensaram e não só pensaram como a evolução da programação como a gente conhece ela se dá em medida de pessoas que pensaram nisso e da necessidade da gente fazer diversas coisas e da necessidade vem a evolução então falando um pouquinho só para vocês terem uma ideia do como que a gente programa e como que a gente consegue ver essa clara mudança dos paradigmas de programação por conta dessa preocupação do código não implantar o código ser simplesmente o final do processo como diria um antigo professor meu meu grande mestre cristiano que vivia com outro mestre que é o Chicão e outro mestre que é o Marcão também que está aqui na campus palestrando que ele dizia sempre que ele ia falar alguma coisa de muito antigamente ele falava olha lá em 1800 o Chicão era jovem ou lá em 1800 o Chicão era Chiquinho um abraço aí para os mestres que me ensinaram programação desde o começo então basicamente lá em 1800 o Chicão era jovem quando a gente começou com programação estruturada como que era a definição dos nossos algoritmos basicamente eu tinha a declaração do meu programa do meu workspace e tudo mais eu tinha a declaração das variáveis que eu ia usar ali no meio então vamos supor que eu tenha por exemplo um código de um zoológico eu ia ter aqui o entidade do Unitor Rinko o nome do Unitor Rinko informações sobre as coisas que eu preciso aqui em cima e tudo que eu precisar usar no meio do meu código aqui no começo aí eu tinha de fato o escopo da declaração onde eu ia começar e terminar meu código e aí sim eu começava a inserir código aqui no meio e aí eu inseria código um monte de código mais código e um pouco mais de código e mais código e acreditem mais código e um pouco mais de código também os algoritmos eram monstruosamente grandes e acreditem eu sempre comecei com isso o negócio de programação foi Pascal e a gente fazia esse negócio um pouco complicado que não ficavam tão grandes mas a gente ia ver códigos de verdade de aplicações da época e até de aplicações que os professores tinham feito há muito tempo atrás e é muito código aqui no meio e qual que é a fita basicamente o código não importa lembra então a partir do como a gente foi evoluindo a nossa forma de programar e como a gente foi percebendo o que era importante e o que não era a gente foi criando outros paradigmas por exemplo o paradigma de orientação a objetos que basicamente fez com que a gente conseguisse criar esses contextos que vieram do The Structure of C mas a gente conseguia criar contextos de por exemplo eu tenho aqui a minha classe de ornitorrímico que aqui sim eu tenho o nome eu tenho a idade dentro desse escopo aqui que fazem sentido para essa para essa minha abstração aqui do que eu preciso usar com esse contexto e eu conseguia fazer isso para diversas outras coisas eu conseguia por exemplo criar uma classe de batata que ia ter as informações pertinentes da batata e o código pertinente a isso aqui que podia inclusive herdar de outros códigos então por exemplo a batata é um alimento então tudo que um alimento tem a batata tem também e assim a gente foi começando a criar essas definições e tudo mais e isso aqui permite que a gente crie objetos com base nessas nessas classes aqui e cada uma dessas instâncias cada objeto a gente pode considerar um pacotinho esse pacotinho tem informação útil sobre ele dentro tem informação útil sobre ele encapsulada ali e isso muda a forma como a gente consegue manipular as informações porque a gente consegue criar funções que usam esses pacotinhos e recebem pacotinhos inteiros com as informações pertinentes a eles com os atributos métodos e tudo mais que fazem sentido ali naquele contexto e conseguem trabalhar com isso aqui dentro fazendo o código e se vocês olharem para isso aqui isso aqui é de fato um código perfeitamente plausível e fazível e ele fica muito mais legível simplesmente por a gente começar a trabalhar com esse tipo de nomenclatura e tudo mais e a gente ter isso no nosso dia a dia então isso aqui é muito útil e é muito poderoso porque antes imaginem que eu tenho por exemplo um array só com valores primitivos e tudo mais agora eu posso ter arrays com valores complexos e com cada um desses pacotinhos aqui com as próprias informações pertinentes a eles e com tudo que faz sentido dentro desse pequeno contexto aqui eu vou passando isso e isso a gente usa para fazer representações do mundo real dentro do nosso software e para organizar a informação que a gente precisa de acordo com a ideia então aquele software de padaria vai ter classes diferentes do software de farmácia porque a gente precisa de representações diferentes ali dentro e aí que a gente começa a ver essas mudanças e não somente foi reparando que o código não importa não só quando a gente vai criar essas entidades e tudo mais mas também a gente foi reparando que o código não importa até quando a gente está fazendo o próprio código olha que loucura e é daí que vem basicamente o paradigma de programação funcional que a gente acaba usando alguns conceitos e encorpando sejam conceitos de programação funcional quando a gente está programando orientado a objetos e alguns conceitos de orientação a gente está programando em funcional não da sintaxe em si da forma de fazer as coisas mas basicamente de como que a gente pensa na estrutura do código e como que a gente organiza essas informações então basicamente aqui dando um exemplo mais JavaScript antigão assim antes a gente e não JavaScript antigão não só JavaScript antigão mas também a forma da programação estruturada e tudo mais e de de como que a gente ia fazendo as coisas em diversos contextos diferentes mas basicamente eu tinha a declaração dos meus valores aqui em cima das minhas variáveis e tudo mais e eu podia ir manipulando esses valores então eu tinha funções que mexiam com esses valores daqui de fora o que é hoje em dia quase que um crime e qual que é o problema disso aqui tudo o problema é eu estou chamando essa função somar aqui embaixo o que essa minha função somar faz ela interage com valores que estão fora dela que estão aqui no começo e que outras várias funções podem mexer como por exemplo essa função aqui de causar discórdia que está mexendo com as minhas variáveis lá em cima então quando eu chamo esse somar aqui eu não tenho como ter ideia do que vai sair daqui de dentro porque se eu for ver o que a função somar faz ela depende de valores externos eu tenho que ver de todas as coisas externas que estão sendo chamadas eu tenho que ver o fluxo de onde que esse somar está sendo chamado se tem algum outro método que foi chamado antes que interage com esses valores aqui e tudo mais então nesse caso aqui eu olhando aqui no código vendo 2 mais 3 na hora que eu chamar esse somar não vai dar 5 por quê? porque eu tenho outras funções mexendo e por exemplo esse x aqui já colocou mais 10 essa função que eu usava discórdia já colocou mais 10 no meu x aqui em cima então meu x é 12 então quando eu chamo o somar aqui embaixo sai 15 do resultado e isso aqui era um negócio que eu confesso para vocês que quando eu comecei fazendo os trilas por aí afora e vendo de fato como a programação funcionava tinha uns negócios assim e para pior e daí que vem alguns conceitos muito interessantes a gente começa a trabalhar com um conceito de que as coisas tem que ser imutáveis tem que ser sem estado e tudo mais se não tem que ter desimuta a boca eu não vou entrar nesse mérito aqui porque não é para ser uma aula sobre programação e sim uma análise sobre como que as coisas foram mudando e qual foi o impacto disso no nosso dia a dia que basicamente atualmente na JavaScript a gente trabalha definindo sempre os valores como constantes e se eu preciso mudar esse valor por algum motivo por algum contexto é porque muito provavelmente eu preciso de outro valor e eu crio outra constante para isso mas aqui no caso eu tenho minha declaração do meu x e meu y são constantes como 2 e 3 e as minhas funções agora a gente tem que fazer funções puras funções que não dependem de nada externo a elas para funcionar então eu tenho meus valores aqui imutáveis eu tenho minhas funções aqui que não tem estado propriamente dito não dependem de nada de fora e aqui eu posso passar meus parâmetros aqui essa função vai fazer o que ela precisa com esses parâmetros aqui esses parâmetros estão vir só nesse escopo aqui acabou essa função eles morrem e quando eu vejo meu resultado aqui embaixo usando essa função somária e passando x e y eu consigo ter a pena certeza de que daqui vai sair um 5 só de bater o olho no código e eu não preciso sair debugando e vendo onde uma coisa foi chamada o que saiu alterando o que o que estava acontecendo e tudo mais então dá para ver que basicamente focando no que que está acontecendo e não como e no que por exemplo que a função somária tem que fazer no que ela vai retornar vamos pensar aqui no que que a gente tem que fazer e não no como já na implementação e tudo mais do nosso algoritmo de recuperação de senha então primeiramente quando eu clico lá em esquecer minha senha eu tenho que mandar o meu e-mail para o meu servidor para ele saber de quem que ele está de quem que eu estou falando quem que esqueceu a senha e tudo mais então eu vou chamar o meu servidor meu usuário está aqui na minha página acessando bonitinho esse paradigma funcional lembra muito a programação procedural do Eldias Batista que sim lembra bastante e a gente consegue mixar muitas coisas inclusive eu sou programador de javascript porque a gente consegue mesclar alguns paradigmas e usar isso no nosso dia a dia e acaba fazendo com que as coisas fluam muito bem então sim dá para dizer que lembra bastante até porque são formas bem parecidas de a gente fazer o que a gente precisa fazer e acaba sendo bem bacana ótima pergunta Chegou aqui para mim agora Eldo, Eldias? Boa isso continua aí boa olha só aqui a velocidade internet estamos pare né valeu Sabrina vocês estão vendo ainda pessoal estamos aqui antenados qualquer coisa se você deixar passar muito bem Sabrina maravilhoso ótimo saber que eu tenho esse apoio aqui eu espero que eu tenha respondido aí Elds valeu por acompanhar aqui valeu por fazer a pergunta pergunta muito boa a pergunta da Maria sobre o que dizer para quem está começando já vem já já não esquecemos aqui podem confiar beleza e aí eu tenho aqui meu usuário mexendo na minha página beleza e ele falou pô eu esqueci minha senha eu vou mandar um e-mail e aí eu mando esse e-mail desse meu usuário para o servidor para saber quem que é ele e tudo mais para eu ter essa informação sobre ele e aí o que eu vou fazer o que eu tenho que fazer na verdade falou beleza você esqueceu sua senha para você recuperar sua senha você tem que ter acesso peraí calma lá a dicção ir embora esse momento a gente faz uma pausa toma um pouquinho de água aproveita para o chat ficar feliz e poder falar alguma coisa aqui também hidrata hidrata em si crianças e vamos lá então o usuário esqueceu qual que é a senha dele ele mandou para mim lá qual que é o e-mail dele para poder identificar ele saber quem que é ele e falou não beleza você esqueceu sua senha para você poder recuperar sua senha você tem que ter acesso ao seu e-mail então eu vou mandar um e-mail para você falando opa se você esqueceu sua senha e tal clica aqui para você ir lá e alterar sua senha e o que eu tenho que fazer nesse e-mail para a mágica acontecer basicamente eu já sei quem é esse meu usuário porque ele mandou o e-mail dele para mim eu vou criptografar esse e-mail dele ou o ID dele ou qualquer identificador único desse usuário específico e eu mando no e-mail dele um link passando essa chave criptografada que o meu back-end criou deixa eu mostrar aqui que o meu back-end criou então só ele sabe como criptografar como descriptografar e como fazer esse gerenciamento e tudo mais aqui eu posso usar por exemplo um JSON-iaptalk a gente não está pensando em como ainda a gente está pensando no que a gente tem que fazer então o meu back-end ele vai criptografar para mim essa informação útil sobre o usuário essa informação sobre a identificação dele então eu mando um e-mail para ele e falo opa Zezinho tudo bem você esqueceu o seu e-mail você esqueceu a sua senha clica aqui nesse link para você ir lá e alterar se não foi você que mandou corre que alguém manda de hackear meu parceiro ou quase isso então eu mando um e-mail para ele ele tem lá o link com essa chave que está criptografada então não tem como ele alterar esse e-mail ali dentro a princípio é que ele não consiga fazer isso e a gente pensa em várias maneiras diferentes de fazer essa criptografia de um jeito interessante para que isso não aconteça e aí ele vai acessar o meu site clicando no link nesse site ele vai ter lá o formulário para ele conseguir colocar a senha nova dele confirmar a senha e tudo mais e aí ele vai mandar isso para o meu servidor de novo com a chave criptografada e a senha nova e aí o servidor consegue criptografar essa chave e ver qual é o e-mail a qual ela pertence então eu não conseguiria vir aqui do meu front-end e falar opa eu quero alterar o e-mail do Marcos Costa que está aparecendo aqui eu quero alterar o e-mail do Java Man do Potato e tudo mais eu não posso mandar outros e-mails aqui no e-mail porque quem definiu qual vai ser o e-mail que vai ser alterado foi o meu próprio deck-end quando ele criptografou aqui e mandou para o e-mail então eu vou clicar aqui no link vou abrir aqui a página e aí a minha página manda esse meu meu valor criptografado que diz respeito a esse usuário aqui pode ser o e-mail dele o ad, etc e com a senha nova eu vou e altero essa senha porque eu altero essa senha porque o meu usuário mostrou que ele tem acesso ao e-mail dele porque ele foi lá no e-mail dele abriu o e-mail dele e dentro do e-mail dele ele conseguiu acesso a esse link aqui com a nossa chave mudou a senha dele então percebam que é um fluxo bem complexo é um fluxo completamente assim com diversos pontos diferentes e dá para a gente bater o olho aqui e falar beleza tá entendi mais ou menos a ideia como é que funciona espero que vocês tenham entendido qualquer coisa se não deu para entender podem mandar mensagem no chat a gente troca uma ideia aqui sobre e o importante é que isso aqui esteja fixado para vocês mesmo podem confiar e aí o que acontece como que a gente vai implementar isso aqui no código e aí que vem a nossa preocupação com o que a gente tem que fazer e não como e a forma que a gente basicamente tem que refletir um pouco isso então imagina que eu tenho lá no meu código no nobrequente uma funçãozinha na mágica de recuperar a senha onde eu vou receber o e-mail desse meu usuário e eu tenho que primeiro validar se esse e-mail é um e-mail válido se ele está funcionando ali, beleza se esse e-mail estiver válido eu tenho que pegar os dados do meu usuário para eu saber se é um usuário de fato que está usando a minha aplicação se não foi nem o e-mail que o cara digitou errado ou qualquer coisa do gênero eu tenho que gerar essa minha chave de acesso única lá que eu falei com base nos dados desse meu usuário para eu poder mandar o e-mail para ele preparo a mensagem para eu mandar o e-mail preparo aqui com algum template ou com um string mesmo e envio o e-mail para ele e aí como que é esperado que fique esse código aqui depois de implementado basicamente eu tenho uma função que valida o e-mail passando o e-mail como eita olha o Google aqui como que que vai ser feita essa minha validação de e-mail não importa nesse caso o que importa é o que está sendo feito o que importa é que ele está sendo validado aqui como que está sendo feita essa validação se já foi implementado se não foi ainda é uma coisa que fica para outro momento então eu só passo o meu e-mail e a gente entende aqui que essa é uma função pura vai receber meu e-mail aqui vai validar se ele é válido ou não para mim vai resolver aqui e vai me dizer se deu bom ou não se é válido ou não e aí se ele for um e-mail válido e tudo mais eu vou fazer o que? eu vou procurar meu usuário por e-mail passando esse e-mail e o nome da função diz exatamente o que ela está fazendo o que não como então eu não sei se eu estou procurando o meu usuário num banco relacional num banco não relacional num arquivo de texto não faço ideia de qualquer implementação disso porque não importa o que importa é o que isso aqui está fazendo eu vou procurar meu usuário por e-mail passando o que? esse e-mail eu já validei que deu certo que é o e-mail válido pego esse meu usuário eu vou gerar essa minha chave única criptografando alguma informação pertinente aí então nesse caso aqui eu vou gerar o meu token criptografando aqui o ID do meu usuário então eu pego o meu ID dentro desse pacotinho aqui de usuário aí eu preparo a minha mensagem e falo opa meu querido para você alterar a sua senha você clica aqui em meu site.com barra quer dizer passando um parâmetro aqui de autenticação como o token e é por isso que geralmente a gente vê aquela URL de notícia e aí ele essa mensagem aqui já pronta eu vou fazer o que? eu vou enviar o e-mail para quem? para esse usuário para o e-mail dele mandando o que? mandando essa mensagem contendo o meu valor aqui no meio autografado e acreditem ou não mas basicamente a implementação de verdade desse algoritmo funcionando com todas as partes já feitas e tudo mais fica extremamente parecido com isso aqui e a ideia é justamente essa porque isso aqui fica um código muito legível parece que fica um pouco grande mas é porque tem os comentários mas se você tira os comentários aqui você consegue ver exatamente cada uma das etapas de cada um dos comentários refletida em código aqui muito bem muito bem inscrito muito bem legível e com as responsabilidades muito bem definidas e se preocupando com o que o código está fazendo e não como porque lembram o que eu falei o código não importa é óbvio que fazer um código bem feito fazer um código seguindo uma série de padrões e com um prior para conseguir fazer isso bem feito é essencial para que a gente consiga trabalhar com outros desenvolvedores e para que a gente consiga ter o nosso dia a dia com outras pessoas com outras com outros times e até para gerações futuras que forem ver o nosso código e o código ele é muito importante de ser bem feito e tudo mais mas fazer o código bem feito bonito e tudo mais entra em outro ponto que é no ponto do depois que já está feita esse pensamento aqui do que a gente tem que fazer e tudo mais e é outro contexto sabe e aí beleza como é isso esse código não importa eu acho que sim espero que sim aí o pessoal do chat me mantém informado caso não mas boa então é basicamente aqui a pergunta do Elton Batista então é basicamente a ideia da linguagem SQL declarativa você faz um select no banco e resolve a implementação basicamente é tipo isso e essa evolução da gente ter essas linguagens mais declarativas e tudo mais foi justamente pensando nesse ponto aqui que eu acabei de passar para vocês da importância que a gente tem da importância de pensar no que o código está fazendo e de abstrair um pouco essa informação então a ideia por trás dessa evolução dessas linguagens de SQL é basicamente a ideia por trás da evolução de como a gente programa isso aqui de como a gente foi evoluindo a nossa forma de programar então sim está tudo relacionado e é por isso inclusive que essa apresentação que foi feita agora vocês vão ver o que isso aqui impacta de fato o que a gente está fazendo então tendo em vista agora que o código não importa uma das ideias como dizia o grande chicão que adorava falar de Sócrates e tudo mais e era bem divertido em termos de tech e tudo mais pensando agora em desenvolvimento e pensando agora que a gente está pensando em como que a gente tem essa relação nossa com o dia a dia que está acontecendo o que um desenvolvedor faz a princípio a gente é a entrada o processamento ou a saída e aí geralmente traz um pouco a galera dessa parte mas aqui dado o delay gigantesco que a gente está tendo aqui da transmissão eu vou dar a resposta já então pensa aí na cabeça estou aqui enrolando um, dois, três a gente entrada, processamento ou saída manda no chat se der tempo e vamos lá basicamente olhando por outra perspectiva olhando por fora o médico ele vai receber os sintomas ele vai analisar com base no que ele estudou e nós um artista gráfico ele vai receber as especificações e tudo mais ele vai pensar com base no que ele estudou e brainstormar ali um pouco e vai retornar uma série de sketches de ideias para serem mostradas ali e um arquiteto engenheiro vocês já sacaram a ideia é basicamente essa então sim daria o mesmo esse exemplo aqui porque basicamente nós somos o processamento por isso que é uma profissão bem paga assim como essas outras profissões que eu acabei de citar agora e basicamente tudo que tudo isso aqui tem em comum é que todos fazem uso do mais importante que a gente tem com o nosso cérebro então nós somos o processamento de estudo a gente recebe os requisitos do nosso usuário a gente processa isso e tenta achar a melhor maneira de fazer e retorna numa saída que é o nosso código é pronto e aí sim que ele importa mas então adivinhem só sobre o que eu acabei de falar aqui basicamente programar é um processo criativo então você precisa pensar pra fazer tudo isso e como pensar é o principal lembra que a parte biológica importa pois é isso aqui é porque pensar cansa e pensar cansa muito e você precisa dar umas folguinhas pro seu cérebro senão ele vai tirar folgas por conta própria sem te avisar a gente descobre isso não sempre da melhor maneira possível mas basicamente pensando que você precisa aqui poupar o seu cérebro e quando eu digo você precisa é porque você precisa poupar o seu cérebro quanto mais responsabilidade você tira dele melhor pra você conseguir fazer tudo isso e como com foco e aí você foca no código não você foca na ideia porque essa sim é a parte que importa esse é o 20% de esforço que vai trazer 80% de resultado e depois é polimento então olha como tudo que a gente falou até aqui e agora fez muito sentido pelo menos eu espero a minha cabeça tá tudo funcionando e eita vizinho fazendo obra espero que não esteja saindo é por isso que a gente tem microfones aqui sabe que qualquer coisa qualquer problema com áudio tudo mais pode dar um salve aí e olha só tudo bem tudo bem beleza beleza maravilha vamos lá e aí o que acontece como que a gente consegue fazer essa parte de focar focar justamente organizando as nossas ideias e tudo mais e pensando agora um pouco no mínimo que a gente consegue resumir isso aqui e não mais o nosso exemplo complexo que a gente acabou de ver com a comunicação de diversos serviços e tudo mais então primeiro a gente vai pensar no que a gente vai fazer e depois no como que a gente vai fazer e o mais importante sem uma linha de código porque como eu falei o código acaba não importando e e aí vamos lá então para simplificar para simplificar aqui para focar em outro exemplo que é por exemplo um exemplo simples aqui de calcular a média que dado que a gente acabou de fazer isso aqui você olha e fala putz aí você está tirando uma com a minha cara né isso aqui é mais simples do que eu esperava e de fato a ideia justamente é essa para a gente conseguir analisar esse pequeno contexto então qual que é a minha ideia aqui a princípio o que eu tenho que fazer eu tenho que vamos pensar aqui agora então vou a princípio eu tenho que receber as notas dos alunos e mostrar a média e o que eu preciso fazer em etapas para que isso aconteça então eu preciso primeiro receber os valores depois eu tenho que calcular a média depois eu tenho que mostrar o valor para o usuário beleza isso a gente já fez milhões de vezes na nossa vida então basicamente o que a gente tem é isso aqui a gente tem a nossa ideia principal aqui e a gente tem que fazer sem pensar na implementação ainda e aí que a gente consegue elaborar um pouco mais e consegue entender um pouco mais do contexto e consegue trabalhar um pouco mais e consegue trabalhar um pouco com o escopo do que a gente está pensando consegue abstrair as informações importantes que a gente tem que pegar sobre isso na hora da gente preparar os requisitos do que a gente vai fazer então primeiramente tem que entender como que é calculada a média então basicamente essa é uma das minhas entradas dividida por uma quantidade de entradas não vou me abster muito nessa parte porque a gente já fez isso milhões de vezes mas basicamente eu tenho aqui anotado qual que é a minha fórmula o que eu preciso fazer um exemplo da minha entrada beleza e aí eu começo a interagir entender um pouco mais sobre quais são os problemas que eu tenho aqui e o que eu tenho que escopar o que eu tenho que definir sobre isso para conseguir de fato entregar essa solução e que você percebe que a gente olhou aquele primeiro exemplo tem que receber a entrada calcular e devolver simplão bora fazer e aí você vai fazer você fala puta mas pera quantos valores que eu tenho que receber são um, dois, três vários e é definir esse escopo e entender um pouco mais sobre esse projeto que a gente está trabalhando que faz essa diferença na tomada de decisões e tudo mais então a gente tem aqui as nossas duas notas e basicamente a gente vai definir aqui que a gente vai receber duas notas somente então vai ser num contexto por exemplo onde a gente tem só dois semestres não vão ser a gente não vai trabalhar com quatro bimestres diferentes tudo mais e vão ser duas notas essas duas notas não vão ser por exemplo MB, BR igual a gente tem sete pausas, etc vão ser notas de 0 a 10 então aqui eu já estou escopando eu já estou definindo eu já estou fechando o meu escopo para definir quantas entradas eu vou ter qual vai ser o range dessas entradas e tudo mais para entender um pouco mais o cenário e aí agora pensando um pouco mais em como deve ser esse resultado então como que a gente vai mostrar isso vai ser num console vai ser numa página web vai ser já para o meu usuário final ou vai ser para um teste simples que eu estou fazendo aqui numa maratona de programação simples onde eu tenho que resolver esses exercícios e entregar para o professor então nesse caso aqui a gente definiu que a gente vai colocar isso no console e aí você já começa a ver a quantidade de variáveis que a gente tem aqui no meio e a quantidade de coisas diferentes de jeito de diferença que a gente poderia fazer aqui e como que essas implementações mudariam e a gente está só olhando para ideias nem pensou em implementações de código a esse ponto e aí que eu pergunto para vocês em qual linguagem que a gente fez esse pequeno algoritmo que a gente pode trabalhar nenhuma porque adivinha só o código não importa como a gente acabou de falar aqui na palestra e basicamente agora que a gente mapeou o problema dá para pensar no melhor jeito de fazer cada uma dessas etapas e melhor ainda dá para você focar em cada uma dessas etapas sem estar preso a nenhuma tecnologia então eu consigo pensar por exemplo em qual que é a melhor linguagem para receber valores e eu posso procurar também essas etapas em diferentes etapas então pensando na minha primeira parte que a gente definiu que é receber valores eu posso muito bem no Google jogar lá como que eu recebo valores em Java como que eu recebo valores em Python como que eu recebo valores em Node e vocês concordam que para cada uma dessas pesquisas eu vou ter restado muito bem claros porque eu já fui lá e escopiei bonitinho eu já defini muito fazer em pequenas partes e aquilo que a gente falou no começo eu tenho o software de uma padaria eu tenho o software de uma farmácia o que eu faço com esse software mas por trás o código a tecnologia pode ser o mesmo então se eu procurar o resultado final nem sempre eu acho mas eu procurando essas etapas menores que a gente acabou de definir aqui do nosso problemão que a gente transformou em probleminhas menores a gente consegue achar e basicamente aí agora perguntinha rápida para o potente pessoal aqui da organização como que a gente está de tempo porque pelo que a gente começou de mais tarde que tal na minha cotação de speaker view eu tenho 16 minutos ainda para falar mas pelo que eu estou vendo aqui já são 3 horas se vocês querem que eu dê uma adiantada para voltar ao cronograma normal ou a gente continua tipo começou mais tarde a gente termina mais tarde e segue uma hora certinha bom depende depende de você quer continuar apresentando aí pode ir vai na boa tem 47 minutos ainda ainda tem mais uns 15 minutos ainda para você tá bom show maravilha então está batendo aqui meu controle de tempo com o controle de tempo aí da organização falei pela resposta então vamos lá agora que a gente tem um guia de como fazer esse projeto que a gente já começou a elaborar aqui isso possibilita a gente não só descobrir o que a gente precisa fazer em etapas mas testar o que a gente aprendeu em etapas também então dá para aprender cada etapa do projeto que a gente acabou de fazer aqui conforme a gente vai fazendo ele focando nessas partes específicas e aí que o nosso cérebro agradece muito então imagina por exemplo quando você recebia as minhas entradas em Python eu fui lá procurando no Google como que eu recebo entradas em Python eu testei se eu recebia essas entradas ou não eu aprendi isso e agora passei duas horas aqui procurando isso em Python foi super difícil de fazer o que eu tenho que fazer agora putz eu não tenho que lembrar de cabeça não tenho que forçar mais minha mente eu já fiz isso lá no começo fazendo esse modelo que a gente fez e eu sei exatamente qual que é a próxima etapa então não importa quanto tempo que eu passo fazendo isso não importa quanto tempo eu faço focado nisso a gente já tem um guia completo da próxima etapa e aí a próxima etapa é só checar o nosso bloco de notas lá e é só ir lá e ver que eu preciso calcular a média e o meu cérebro agradece muito e agora senhoras e senhores dá para dizer que vocês aprenderam a aprender e não só isso mas vocês lembram que a gente tinha feito esse guia sem pensar em linguagem nenhuma então eu tenho aqui quais são os meus requisitos que eu acabei de estabelecer muito bem e exercitar isso aqui faz com que a gente consiga trabalhar com o usuário final muito bem porque a gente consegue saber se a AdChime consegue definir muito rápido quais são as informações que a gente precisa colher dele para definir o que a gente vai ter que trabalhar no nosso dia a dia mas também agora vendo isso aqui vocês estão livres para pensar então por exemplo eu tenho que calcular minha média no console beleza qual que é a melhor linguagem ou tecnologia para mostrar isso aqui no console o que é mais performático o que faz mais sentido nesse contexto eu preciso calcular isso aqui extremamente rápido eu preciso de mais performance ou eu preciso deixar isso aqui mais user friendly para o meu usuário final conseguir usar direito eu consigo pensar eu consigo falar beleza se eu preciso de mais performance para fazer essa solução eu posso usar tecnologia X se eu preciso de mais gráfico eu posso usar tecnologia Y e isso aqui dá liberdade para a gente conseguir pensar para a gente conseguir definir quais são as melhores tecnologias para mostrar no console e quais são as melhores tecnologias para eu receber dois valores múltiplos valores e eu consigo começar a elaborar as minhas soluções levando em consideração essas informações que eu obtive sobre esse meu entendimento desses dois pontos completamente diferentes na aplicação que aqui beleza aqui é um exemplo simples igual eu falei que é como calcula a média que a gente faz direto no nosso dia a dia mas imaginem que nesses mesmos tópicos que a gente colocou lá tem um outro processo mais complexo como por exemplo o que a gente acabou de fazer de recuperação de senha então como que eu envio um e-mail em Node por exemplo como que eu envio um e-mail em PHP eu tenho a definição disso muito clara e eu consigo procurar essas etapas e aí que tá você percebe o poder disso e isso é muito mais do que simplesmente código e é muito mais do que eu chegar ah isso aí desenvolvendo a solução porque justamente programação como eu falei pra vocês é pensar e é daí que vem a nossa capacidade de arquiteturar soluções extremamente complexas partindo exatamente do mesmo bloco de notas que a gente usa pra fazer um algoritmo de média simples e estruturando isso muito bem e tudo que vocês precisam pra fazer isso como notícias na palestra é de um bloco de notas e aí um bloco de notas com experiência dá isso aqui e se vocês perguntam como que a gente chega nessas soluções e como que a gente trabalha no nosso dia a dia como que a gente consegue por exemplo prestar uma consultoria e tudo mais a base ela é exatamente essa e como que a gente faz pra adquirir experiência vocês me perguntam e aí que eu digo do mesmíssimo jeito e aí que vem a nossa primeira pergunta já relacionando aqui tudo desde o começo lá da palestra que foi da Maria Souza que perguntou o que você diria pra quem tá começando e o que eu diria pra quem tá começando é justamente isso pega algum problema que você tem que fazer aplica isso aqui que a gente acabou de ver agora define muito bem o que você tem que fazer começa a pensar no que você tem que fazer e no como pra depois você conseguir focar em cada uma dessas etapas menores que você acabou de dividir aqui e conseguir olhar pra aquilo e falar beleza o como eu vou descobrir agora e eu consigo fazer isso e aí vem um exemplo pessoal meu pra vocês que pra vocês verem como isso aqui que eu acabei de falar de fato e organizar as ideias acaba sendo um negócio muito poderoso mas basicamente quando eu tava começando na área há um tempão atrás eu pra descobrir com o que eu queria trabalhar e tudo mais eu não queria me fechar necessariamente a algo que eu já tinha conhecido porque do que eu tava vendo do que eu tava descobrindo ali de diferentes tecnologias tudo mais tava beleza o que que tá em alta agora no mercado tá em alta Node que a gente tinha as stacks que eram o Min e o Mer que era o MongoExpress Angular Node MongoExpress Reaction Node tinha Vue também então eu ia aplicando pras vagas e eu ia vendo o que que as vagas pediam então eu olhava por exemplo a vaga A e a vaga B e eu entendi aqui beleza a vaga A e a vaga B foram feitas por pessoas então foi uma pessoa de uma empresa que foi lá escrever os requisitos foi uma pessoa de outra empresa que foi lá escrever os outros requisitos e se as vagas são parecidas provavelmente as duas pessoas precisam de um perfil muito parecido mas uma lembrou de colocar coisas que outra não lembrou então numa vaga tinha React Docker na outra vaga tinha React Docker e Clean Code quer dizer numa vaga tinha React Docker na outra vaga tinha React e Clean Code eu olhava pras duas e falava beleza então no meu currículo vai ter React Docker Clean Code e que você precisa ali então já ficava muito mais muito melhor pras duas vagas e eu já tinha colocado coisas que as pessoas sabiam que precisavam de colocar ali e esses currículos fazendo esse tipo de coisa eu nunca mandei pra lugar nenhum eu fazia o currículo olhava tinha que aprender essa e essa tecnologia eu tenho que focar nisso nisso e aí eu fui em eventos e tudo mais eu conheci na galera e eu conheci um amigo meu que me ajudou pra caramba e que me chamou pra fazer um teste pra fazer uma entrevista e aí eu fui e tal recebi o teste técnico pra fazer porque tava numa época que tava estourando muito o teste técnico e basicamente você mandava o teste técnico antes de você falar com a pessoa mesmo então eu ia aplicando pra várias empresas diferentes pra receber o teste técnico e aprender a usar as tecnologias durante o teste técnico então eu tinha feito já um teste em React eu tinha feito um teste em Vue e eu tinha Vue com Node e eu tinha feito um teste em Angular com PHP e aí esse amigo que eu gostava dele pra caramba até hoje inclusive sempre me ajudou muito e assim foi muito parceiro a gente tinha acabado se conhecendo e falou mano vem trabalhar comigo que na empresa a gente tá contratando e tal e aí eu obviamente apliquei pra lá pra empresa mandaram pra mim o teste técnico pra fazer e aí na hora que eu vi o teste técnico que eu tinha que fazer era exatamente esse exemplo que tem aqui na tela pra vocês eu tinha que basicamente usando Node.react Mongo com Docker e Docker Compose permitir que por exemplo eu quero receber alertas de drone com base no eBay no meu e-mail a cada 2, 10 ou 15 minutos então eu tinha que fazer essa parte de alerta de produtos integrando com a API do eBay e mandando essas informações esses valores pro e-mail do meu usuário final a cada 2, 10 ou 15 minutos com o front-end React bonitão o back-end de Node fazendo integração com a API do eBay salvando informações do usuário sobre os alertas em Mongo tudo isso em Docker com Docker Compose eu tava começando na área e eu não sabia nada disso eu tinha feito um teste em React um teste em Vue com Node tava acabando de conhecer as tecnologias nunca tinha trabalhado com Mongo mas eu tinha uma ideia do que era porque em muito evento eu tinha ouvido pra galera falar e eu nunca tinha trabalhado com Docker também eu só tinha uma ideia porque eu ouvia a galera falar e porque eu tinha estudado algumas coisas e tava dando uma olhada nisso e tudo mais então era a primeira vez que eu me encontrava com tudo isso aqui e se vocês olham eu falei caramba eu tinha 3 dias pra entregar isso eu passei duas noites em claro fui eu criei juro pra vocês eu criei um board no Trello onde eu coloquei lá beleza você tem que fazer isso e isso e eu fui definindo o que eu tinha que fazer exatamente como eu passei pra vocês aqui agora e eu fui estudando cada uma das tecnologias que eu tinha colocado ali e seguindo essa sequência de passos focando cada hora numa coisa diferente conforme eu ia concluindo tal coisa fazendo e aprendendo sobre isso que eu tinha que fazer e acabou que no final desse segundo dia eu tinha terminado faltava só a parte do locker e aí foi uma correria porque eu tava no Windows nessa época ainda que eu tava começando e o docker não funcionava de jeito nenhum dava uma série de erros e tudo que eu ia procurar em todos os lugares me dizia o que era por conta do Windows aí eu pedi pra um amigo meu antes dele trabalhar pra eu saber que eu usava Linux no PC dele falei mano tem como você antes de você trabalhar passar aqui em casa rapidão pra eu usar sua máquina e testar se um core aqui funciona tal aí ele levou a máquina dele lá eu consegui configurar o docker lá e usar o docker composo acabou que eu consegui fazer a aplicação funcionar mandei a aplicação pra galera tava tudo funcionando fui fazer entrevista com eles e aí na hora da entrevista eles estavam lá falando puta bacana tal bem interessante qual que seria a sua pretensão nesse momento aí eu falei olha como eu tô começando não sou júnior ainda eu tô mais pela experiência do que pelo dinheiro e aí eles olharam pra cara do outro deu aquela pausa assim aí eu olhei falei puta fiz merda falei uma coisa que eu não devia o que aconteceu aí no dia seguinte eu recebi a mensagem desse amigo na verdade uma ligação dele muito puto porque ele falou cara desculpa te fazer passar por isso ninguém tinha me avisado mas a gente só tá a gente só tem vaga aberta pra sênior então o teste técnico que eu mandei pra você aqui agora é um teste de sênior e eu sem saber nada das tecnologias em pleno começo de carreira consegui resolver um teste de sênior usando essa técnica que eu passei pra vocês aqui agora separando as informações assim e é claro que mesmo eu tendo feito funcionar eu tendo feito um teste que tinha complexidade pra um sênior não me faz um sênior naquele momento eu conseguia fazer funcionar tudo mais mas tem uma série de outros fatores que fazem que tem muita importância acerca de como a gente vai fazer um código e tinha uma série de design patterns que eu não sabia como aplicar tinha uma série de preocupações com o encode com padronização com uma série de outras coisas que dão um plus e que fazem com que aquele teste que na verdade é um recorte simples do que um sênior tinha que fazer era pra demonstrar toda a minha capacidade de desenvoltura acerca de fazer aquilo mas não só fazer aquilo e fazer aquilo bem que é o que dá pra você a configuração de sênior com essa implementação sendo feita tendo essa série de qualidades a mais não só funcionando e eu consegui fazer funcionando e não tinha esse monte de qualidades a mais mas só de fazer isso eu bati o olho e falei meu foi uma das experiências mais legais que eu já tive na vida em termos de programação e é exatamente com essas tecnologias que eu quero trabalhar e aí eu segui trabalhando com essas tecnologias até também fora do país agora eu tava trabalhando pra França com Node, React e Mongo usando o Docker Docker Compos que é basicamente esse técnico do meu primeiro teste por conta de eu ter descoberto o que eu queria fazer fazendo isso e metendo as caras e acabando fazendo esse teste extremamente complexo que me abriu os olhos pra uma série de coisas de tecnologia e que hoje eu percebo que eu consigo olhar pra esse teste e consigo fazer ele com tanta coisa muito mais avançada do que eu tinha sequer imaginado na época mas o pontapé inicial e o início de como fazer isso acabou dando certo então muito obrigado senhoras e senhores sejam bem-vindos a Matrix meu nome é Wellington meus contatos estão aqui todos os contatos o código qualquer que vocês quiserem procurar tá no GitHub e essa apresentação está no site muitíssimo obrigado e é isso aí senhoras e senhores show de bola cara show de bola foi uma foi uma aula de como como pensar pra resolver o problema né nós somos resolvedores de problema né enquanto quando a gente pensa em linguagem a gente só fica preso no mundo e isso claro tem cada um tem a sua linguagem de amor né tem aquela linguagem que te te traz aquela conforto mas lembra né tecnologia avança as coisas vão acontecendo então nós temos que estar aberto a sempre novos insights e aí pensando no problema a gente consegue ter cada vez mais flexibilidade né ao invés de simplesmente a gente ah não vou fazer só com isso e acabou vamos usar só isso e defender isso as cegas porque se eu mudo munda aí como é que faz você só ficou naquela cega eu tinha até um tem uma tem até uma experiência tem um amigo meu que ele trabalhou muito assim ele trabalha muito com dotnet e a empresa que ele trabalhava na época era que nem eu a gente era contratado era terceiro era consultor só que a empresa era focada no mundo Java e já não era de tempo que a empresa notificou ele olha a gente tá focando com os produtos Java tecnologia né se você focar na tecnologia Java pra resolver nossos problemas a gente vai manter você trabalhando aqui com a gente normal porque a gente gosta do seu trabalho o rapaz ele falou ah não eu gosto de dotnet vou ficar só com dotnet resumindo ele acabou tendo que ser desligado da consultoria porque realmente ele não não deu match com a que a empresa acontece isso aconteceu para uma empresa podia acontecer o converso e assim por diante então se a gente ficar simplesmente só idolatrando a linguagem não é legal é legal a gente evoluir evoluir e deixar as coisas acontecer eu até achei muito legal a sua palestra carioca show de bola viu beleza valeu espero espero que a galera tenha curtido também espero ter ajudado um pouquinho e é muito bom ter essa 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 representatividade que a gente tem aqui em termos de conseguir trazer uma série de conteúdos diferentes junto com o Soljava no meio da campus e isso é bem legal eu estou acompanhando as palestras está tudo fluindo muito bem então parabéns aí a galera então aqui vamos ver se a Sabina é Sabina você quer entrar aí Sabina para conversar um pouquinho talvez ela não sei adicionei ela aqui será que ela vai entrar eu não sei bom ela está meio preocupada lá mas galera fique ligado agora a gente vai dar um tempinho uma pausa para a próxima palestra tá ok agradeço demais aí o Elton a sua sua presença a sua palestra certo espero que entre em contato com você nas suas redes sociais conforme você postou ok então galera até daqui a pouquinho tchau tchau